Gente, hoje eu tô aqui no Brokehaven pra fazer a minha rotina como banana Bananacha voltou, estou de bananacha no Brokehaven também Então, eu já vou começar o meu dia aqui com o meu café da manhã Então eu vou descer aqui embaixo, pegar mais uma banana Porque essa aqui que eu tenho no meu inventário já tá velha E como eu sou uma banana, eu tenho que comer mais banana Banana é vida Quê? Oi! Jean? Que Jean? Meu nome é Cleberson Jean, o que você tá fazendo aqui no meio do meu vídeo? Eu não sou nenhum Jean, eu sou o Cleberson, mas enfim Eu queria fazer uma proposta pra você Ai, que proposta, meu Deus É uma proposta muito legal, é um experimento que eu quero fazer Experimento? Mas experimento o que, Jean? Desculpa, Cleberson É um experimento que dá Robux Robux? É, Robux, você aceita? Cara, esse Robux é da onde? Porque eu nunca vi ganhar Robux do nada É da atualização do Brokehaven Atualização? Como você não tá sabendo de atualização nenhuma, Jean? Cleberson É, da nova atualização do Brokehaven, da Robux Hum, essa história tá muito estranha Mas tá, né, gente? Eu acho que eu vou ter que quebrar minha rotina pra ver o que esse doido tá querendo Tá, eu aceito, eu aceito É, vem comigo, vem comigo Esse carro é seu? É, esse é o meu carro Que carro feio Que isso? Pra onde a gente tá indo? No hospital Por que a gente tá indo pro hospital? Ai, eu tô com medo, eu não gosto muito de hospital Não, fica tranquila Olha, eu espero muito que esse experimento dê certo, porque senão eu vou ficar muito triste Não, 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 vai dar certo Isso aí tem que pelo menos me dar um milhão de Robux, sabe? Porque, senão... Ah, fica tranquilo, você vai receber bastante Ei, vou deixar aí mesmo Vem, vem, vem Tá bom Ai, meu Deus, o que você vai fazer comigo? Eu quero que você entre na sala de raio-x Aqui na sala de raio-x pra quê? Porque eu quero tirar um raio-x seu Tá, tá bom então Ai, meu Deus do céu Será que vai dar certo? Eu preciso fazer uns exames Gente, o dia tá louco O que que tá acontecendo? O que que deu aí? Eu tô bem? Ó, as setinhas estão verdes, então tá positivo Tá, eu tô boa da cabeça, então? Tá tudo bem, vamos, vamos pro próximo O que mais? Agora eu preciso que você fique numa maca aqui Que eu vou fazer um exame de sangue Exame de sangue? É, então... Não, exame de sangue não, socorro Não, não corre, calma, 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 calma Vai dar tudo certo É rapidinho, eu preciso ver se seu sangue tá bom E se você arrancar todo o meu sangue de mim? Eu não vou, tá doidinha, tá doidinha? Ah, eu não sei se eu confio do nada bem você na minha casa Com essa história de experimento maluco, mas tá Mas você disse que já me conhecia Conheço o Jean, não o Cleberson É, realmente Gente, o que que eu tô fazendo na minha vida? Eu não sei, era pra ser mais um dia normal na minha rotina Mas pelo visto ele vai vir aqui tirar o meu sangue Ai, meu Deus, não é fácil ser uma banana Calma aí que eu tô pegando uns coisinhos aqui Ai, meu Deus Ó, aqui, cheguei com a agulha, vou tirar agora, viu? Ai, meu Deus Calma, fica tranquila Ai, deu? Ai, meu Deus, tá contando Passou, passou, foi só uma picadinha de formiga Tá, e eu quero saber, o que que deu com o meu sangue? Calma, calma, eu tenho que ver aqui Ai, meu Deus Deixa eu ver, peraí, peraí, peraí Do nada eu fazendo meus exames do ano aqui O que que tá acontecendo? Olha, seu sangue tá bom Só tá um pouquinho amarelo, mas tá bom Amarelo? Tá, faz sentido, porque eu sou uma banana agora Tá bom, então tá bom, né? Eu já posso ir pro experimento? Não, ainda não Agora eu quero que você me acompanhe, vem Acompanhe? Ai, meu Deus, já tá de noite Entra aqui, entra aqui Tá bom, calma, calma, vai com calma Não, não, calma, 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 digo eu Pra onde esse Kleberson vai me levar? Eu não sei, mas eu tô com medo Por que que a gente tá indo pro aeroporto? Calma aí, calma aí, vem aqui Você vai me levar pra outro país? Você vai me sequestrar? Não, vem aqui, vem aqui Antes da gente entrar no avião Ó, agora eu quero que você pule de paraquedas Pra eu ver se você é boa nisso Se você consegue sobreviver Não, eu não acredito Eu vou ter que pular de paraquedas Pra provar que eu vou conseguir sobreviver ao experimento Eu preciso testar você Ai, meu Deus Você vai pular junto? Eu vou, eu vou Tá bom, só porque você vai junto Ai, gente, eu nunca fiz isso na minha vida O que que eu tô fazendo? Pelo visto, é só clicar aqui, né? É, vamos Um, dois, três e já Ai, meu Deus Eu tô caindo Cadê o paraquedas? Ai, eu vou morrer Vai ter banana amassada Ai, ufa Cadê ele? Ah, tô aqui em cima Tá bom Ai, meu Deus Vamos ver Você tá indo bem Eu tô indo perigosamente Onde é que eu vou cair? Eu vou cair em cima da fonte Vai trazer mais seguro O que que esse doido tá fazendo Eu fazer aqui no Brookhaven? Meu Deus Meu Deus, eu só queria ter minha rotina Ai, ufa, consegui Ó, você é muito boa Eu gostei Agora eu preciso que você me siga de novo Agora a gente vai pro experimento? Não, ainda não Ai, meu Deus Mas quando? Eu tenho que fazer quantas coisas pra fazer esse experimento logo? Porque eu quero ganhar Robux Eu faria tudo por Robux Calma, agora é a última coisa que eu vou pedir pra você Vem Gente, comenta aí nos comentários o que que vocês fariam por um milhão de Robux Eu tô tendo que seguir esse doido aqui, né? Esse doido não Meu nome é Cleverson Tá bom, Cleverson Desculpa aí, Cleverson Ó, vai ter que dar uma voltinha aqui Ai, meu Deus Esse teu carro aí parece uma lata enferrujada Não queria falar nada, não Oxe, que isso? Tirou do meu carro? Onde que você tá me levando? Que casa é essa? Eu quero que você venha nessa casa aqui e roube ela E roubar? Isso mesmo Mas por que que eu vou ter que roubar uma casa? Porque eu quero ver se você é experiente nisso Faz parte da experiência Tá, pera Deixa eu ver se eu tô entendendo Você quer que eu roube uma casa pra fazer parte da experiência? Porque você quer testar a minha confiança, então? Eu quero testar a sua confiança, é isso mesmo Ah, meu Deus, gente Quero ver se você é confiável Bom, pelo menos a porta tá aberta Só que eu não sei onde é que fica o cofre Gente, onde é que fica o cofre dessa casa? Tem alguém aqui Presta atenção, o menino tá aí Ai, meu Deus Calma, deixa eu fingir que eu não quero nada Ai, meu Deus Será que é lá embaixo? Ai, eu não sei pra onde eu vou Calma, por onde eu preciso passar nesse experimento? Calma, eu vou ficar aqui esperando Ele subiu Eu acho que é lá em cima É lá em cima Lá em cima? Eu acho que é lá em cima Meu Deus, eu vou passar correndo por ele Achou, achou, achou? Não, ainda não Será que essa banana é boa? Não, não tem nada aqui Ai, meu Deus Eu espero que ele goste de mim E que ele não me escuda a casa dele É, eu tô vendo que você tá demorando um pouco Talvez você não passe Eu vou passar sim Eu quero um robux Deve ser aqui embaixo em algum lugar Gente, onde é que botaram o cofre nisso aqui? Meu Deus, eu não acho em lugar nenhum Tô esperando Ai, eu tenho tempo O tempo tá passando Ai, meu Deus, calma E eu achei finalmente o cofre É só que tá aqui nesse negócio Agora eu vou pegar aqui a bomba Tomara que o menino não me veja aqui Explodi e peguei Eita, eu vou ouvir daqui Vem, corre, corre, corre Ai, meu Deus Corre, 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 corre O menino tá ali, o menino tá ali Aê, aê, aê Pronto, pronto, deu boa Corre, corre com esse carro Vem, 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 vem Olha, você realmente é confiável Acho que deu pra perceber, né? Tô cometendo até um crime aqui no Brookhaven Mas tudo bem Não, você é bem confiável Tá, então agora eu finalmente posso participar desse experimento E ir pra esse tal lugar que ganha Robux? Pode, pode, agora sim Pra onde que a gente vai? Onde é que você vai fazer esse experimento? Vou fazer lá em um laboratório Tem laboratório aqui no Brookhaven? Eu tenho um laboratório O quê? Você tem um laboratório? Eu Você construiu isso sozinho pra fazer? Ai, meu Deus do céu Isso mesmo Deixa eu fechar aqui pra ninguém entrar Ai, meu Deus Esse lugar não parece legal não, hein? Entra aqui embaixo Vai dar tudo certo, vem Olha, você mandou eu confiar em você Quer dizer, você queria testar minha confiança Mas eu não sei se eu confio em você Apesar de você ser o Jean Mas agora... Eu não sou nenhum Jean Eu sou o Cleberson Eu não sei se eu confio no Cleberson Ah, por quê? Você tá fazendo... Tá dando um porão da tua casa Mas você vai ganhar um milhão de Robux Essa história de ganhar um milhão de Robux Ai, eu não sei se... Eu não sei Tá, eu vou entrar Só porque, né, você me ajudou É, vai, vai, vai Vai dar tudo certo O que que eu tenho que fazer? Eu tenho que sentar aqui? Eu quero que você fique ali na maca Tá bom, tá bom Ok, agora eu vou ver aqui algumas coisinhas Que coisinhas? Ai, meu Deus É pra o experimento Calma, eu vou pegar aqui algumas coisas Que eu preciso Ai, não sei se eu confio não, hein Olha, eu vou precisar de uma arma Uma arma? É, mas fica tranquila Mas o que que você tá fazendo? Calma aí Não, não Vai dar tudo certo Calma, calma Essa história não tá ficando legal Deixa eu ver Eu tenho que anotar umas coisinhas aqui Que eu tô vendo Deixa eu ver Vou anotar aqui Aham Deixa eu ligar essa máquina aqui agora Você vai escrever que eu sou uma banana deitada com sangue amarelo? Não, não Não posso te contar o que é Esse experimento tá estranho Mas tá E agora? O que que é isso? Isso aqui é um negócio Deixa eu ver Aqui Deixa eu testar um negócio aqui Tá, tá, tá Tá, e agora? Agora isso aqui por último Ai, meu Deus O que que é isso? Que negócio estranho Ó, é pra medir um negócio aqui Pronto Tá, agora eu vou te dar um negócio Um líquido Um líquido? Isso Um líquido que vai fazer você dormir pra eu poder fazer a experiência Tá bom Eu vou confiar em você, gente Não recebam líquidos de estranhos Eu só tô recebendo porque é o Cleberson Então, tá bom Me dê aí esse negócio Pronto Bebi aqui essa coisa Tá, agora você corre aqui Porque senão você vai dormir muito rápido Tá, e o que que eu vou fazer aqui? Você só tem que ficar parada Eu vou ter que esperar você dormir pra poder fazer a experiência Tá bom Você vai ficar aqui? Aham, vou Tá bom então Ai, tá me dando um soninho já? Então acho que eu vou dormir Tá Ai, ai Onde é que eu tô? Pera Gente, o que que aconteceu aqui? Eu ainda tô aqui nesse laboratório do Cleberson barra Jean Pera, cadê ele? Jean quer dizer Cleberson Cadê você? Oi, Natasha Pera, agora é seu Jean Por que que você tá rindo Jean? Por que que você tá rindo? Natasha Fonda, eu só queria te falar que você caiu numa trollagem Eu não acredito Tá, mas como é que eu fiquei com sono? Como é que eu dormi ali? Era água Eu não acredito E como é que eu fiquei com sono, véi? Não sei, você dormiu sozinha Eu não acredito que era trollagem, mano Você não desconfiou não do carro da cor da minha? Verdade, né? Eu não tinha reparado Não, eu pensei que você tava blefando Já que você tava doida a cabeça Gente, mas pelo visto eu fui trollada aqui Mas foi legal essa coisarada toda aí, né Jean? Se vocês gostaram do vídeo Não se esqueçam de deixar o seu like Se inscrever aqui no canal Use o Mr. Code Panda quando for comprar robux ou prêmio É isso, até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau A nova coleção da loja já é um sucesso Com estampas das músicas mais famosas do canal E se você acha que não tem como ser mais pandino do que já é Pois você tem que conhecer ela Porque tem desde quadrinhos até moletons incríveis Siga o Instagram Arroba a loja Natasha Panda Para ficar por dentro de todas as promoções E descontos exclusivos Um big beijo fantástico Tchau Tchau Tchau